É, então, minerador Henry, me desculpe ter tentado te prender, é que temos uma ordem para prender todos naquela estrada. Sem problema, coronel, eu entendo, as coisas não estão nada fáceis no oeste, homem, são índios, bandidos, mexicanos, vários problemas, faltam só duas horas de cavalgada, homens, vamos almoçar. Episódio de hoje, no rastro da carruagem. Autocompanhia. Chegamos. Bem-vindo a Silver Town. Agradeço muito a vocês, pessoal. Eu vou procurar o xerife agora. Você não tem dívidas com a União, amigo. Esteja longe de problemas, tá bom? Pode deixar, coronel. Nunca mais vão me perder em uma floresta. Muito bom ouvir isso. No dia que passar pelo Forte Apache, não hesite em nos chamar. Adeus. Adeus e obrigado por tudo. Tá tudo tão quieto. Algo errado. Ô xerife! O que é isso? Mas quem é... Harry? O que você está fazendo aqui em Silver Town, meu amigo? Desculpa te assustar, xerife. É que... É que... Respira, meu amigo. Respira. Eu te acertei? Eu tô bem, xerife. Eu tô bem. Na verdade, eu tô aqui porque precisamos investigar o sumiço de um carregamento de ouro que vinha pra Silver Town. Droga! Bandidos! Eu preciso de um cavalo primeiro, meu amigo. Um minuto. Olá xerife, como posso ajudar? Bem, eu preciso de um cavalo novo e eu vi que você tem vários. Muito bem. A sua direita temos o grande cinza da guerra. Horta, mas ele está coxo. Isso mesmo. Por isso que ele custa só 10 dólares. Eu não vou querer esse não. Qual o outro? Bem, o outro é um cavalo forte. O nome dele é... Fogo Azul. Agro. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Então, xerife, esse cavalo não tem nome. Eu acredito que um cavalo sem nome é menos pior que um cavalo sem pata. Eu vou levar ele. Quanto custa? 50 dólares e ele é seu. 50 dólares e ele é seu. Fechado. Toma aqui o dinheiro. Opa! Xerife, está pronto? Só um momento, Henry. Ei, Peter. Olá, xerife John. Peter, eu vou precisar sair. Eu preciso que você fique de olho nas coisas e na delegacia, tá bom? Sim, senhor. Fique tranquilo. Estou pronto, Henry. Já estamos rodando há duas horas e nada. Dessa forma vai ser difícil. Por que a gente não pergunta aquele cowboy? Boa ideia. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Ei, calma, garoto. Com licença, senhor. O que você quer? O meu nome é xerife John. E esse é meu amigo, Henry. Nós estamos investigando o sumiço de uma carruagem. Você tem alguma informação sobre isso? Carruagem, vocês devem ser doidos. Tenha mais respeito, amigo. Ou vou te prender. Me desculpe. Mas é verdade, eu não sei nada da carruagem. Nada. Uhum, nada. Eu juro, não sei nada. Então por que esse cavalo está enfaixado? Não, não. Outro dia ele pulou a cerca e machucou a pata. Olha, amigo. Eu achei esse cavalo junto com o outro. O outro morreu. Havia uma carruagem tombada. Esse aí eu consegui salvar. Em qual direção ela está, amigo? Só seguir reto nessa estrada aí. Obrigado, amigo. Henry, vamos? Que Deus proteja vocês. Olha lá, a carruagem. Pobre Clay. Xerife. Pelo cheiro e o estado. Já deve estar uns cinco dias aí. É verdade. Algum sinal do ouro? Eu vou dar uma olhada. Sem sinal do ouro. Ela está vazia. Não se mexa, Henry. Você consegue ver? Tem um rastro de sangue ali. Verdade, xerife. O que será? Deixa eu analisar. Olha, tem mais. Veja isso, Henry. Vamos segui-lo. O rastro continua. Vamos. Para a floresta. O rastro nos traz até aqui. Deve ser a covilha dos bandidos. Fique atento. Tá bom, xerife? Um baú. Aposto que o ouro está aí. Xerife, abra-o. O ouro. Xerife, encontramos. Shhh. Fala abaixo. Tem uma carta aqui. Fomos até Silverthalm para roubar alguma coisa. Quando voltarem da caçada, cuidem bem do ouro. Assinado. Coyote Call. Precisamos voltar para Silverthalm agora. Peter, corre perigo. A caçada não foi tão boa. Shhh. Fala abaixo, xerife. Escuta isso. Já chega. Agora vamos voltar ao esconderijo porque temos muito trabalho a fazer. Droga. Pelo visto, Peter não é o único que corre perigo. Como será que nossos heróis irão sair dessa entaladela? É o que veremos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.